Bom dia, bom dia galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Adriano Agra, beleza? Passando aqui, já estamos aqui na Capitão Bandeirante, né? Iniciando mais uns vídeos aqui. Seja que não é inscrito ainda, seja bem-vindo ao canal, se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos. Chega o sininho pra chegar todos os vídeos. Beleza galera? E estamos aqui, captura de mais um vídeozinho aqui. Capitão Bandeirante, né? Agora é o que liga. Estamos por aqui agora. Gravando mais uns vídeos aqui, agora na Capitão Bandeirante. Últimos vídeos aí, foi gravado Pernambuco. E agora estamos na Capitão Bandeirante. Avenida Sabupemba, né? É o que liga, né? E é isso galera. Pra quem já me conhece, um forte abraço pra todos. Que Deus abençoe. Ilumine. A nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, né? Beleza? Mas é isso. Estamos na captura de mais um vídeozinho aqui. Quem liga Sabupemba, né? E é isso galera. Um forte abraço pra todos. Toda a galera que já é inscrita aí. A gente agradece cada um de vocês. E estamos juntos. Só tem que agradecer cada um inscrito. Quem tá chegando agora. Graças a Deus tá aumentando os inscritos, né? Cada vez mais. E é isso. A gente agradece cada um de vocês aí. Que tá chegando nas nossas forças. Estão acompanhando o nosso vídeo aí. A gente agradece. Deve ser, meu irmão. Mas é isso. A gente só tem que agradecer. Primeiro, abenço a Deus. Né? Da saúde pra gente. A nós todos. A nossa família, né cara? E o negócio não tá fácil não. Tá difícil, difícil. E é isso aí. Sempre usando a máscara, né? Dependendo de onde você esteja. Se você tá num canto que não tem mais tanta gente. Acho que não seja necessário. Mas você tem que tá onde tem o movimento, o fluxo, né? Você tem que tá acompanhando e usando a máscara, né? Entendeu? Entrando no supermercado, lotérica. Todos esses cantos aí, né? E a todos que tá com isso aí, né, cara? Que Deus abençoe e ilumine. Que saúde e paz, né? Pra toda a família. Teve muitas famílias aí. Muita gente já pegou. Mas graças a Deus passou por essa, né? E é isso. Mas estamos juntos, né? Acompanha aí o nosso vídeo aí. Agora nós estamos na capital bandeirante, né? Esse ano. As capturas do mais. O vídeo aí. E logo em breve vai ter vídeo aí gravado com o monotírio, né? De novo. E é isso. Acompanha nós aí que... Logo em breve vai ter vídeo top aí pra nós. Beleza, galera? E é isso aí. Aí fica um forte abraço pra toda a galera de Pernambuco aí que acompanha nosso trabalho. São Paulo, Minas, Pará, graças a Deus. E tá aumentando aí os nossos inscritos, né? Agradeço cada um de vocês. Tá chegando agora. Quem não é inscrito ainda? Tá chegando, assistindo os vídeos. Quem não é inscrito, vai lá e se inscreve, galera. Tem muitos vídeos top aí. Tem vídeo gravado em Belém do Pará esse mês. É... Pernambuco, né? Como chegamos em São Paulo agora, o vídeo vai ser iniciado agora nas capturas por aqui, né? Beleza? E é isso, galera. A gente trabalha quase não tem tempo, né? A gente tá gravando os vídeos, mas... Assim que tá, a gente tá gravando aí. Captura nos vídeozinhos aí pra deixar no canal pra ter um passatempo pra gente, né? A gente tá olhando os vídeos aí, é... A gente acaba passando e esquecendo de algum problema, né? A gente tá vendo os vídeos aí, é... Compartilhando com os amigos aí. Se vocês estão gostando, deixa aí os comentários, entendeu? É... E cada um gosta de um tipo de vídeo, vê um minuto aí ali em cima, ó. Entendeu?